Beca, eu sei que você nasceu num lar cristão, e seu testemunho começa ainda muito novinha, né? Sim. Queria que você contasse pra gente, compartilhasse seu testemunho, que começou com oito meses de vida, é isso? Isso, exatamente. Então, eu nasci normal, era um bebê bem rechunchudo, bem gordinho, bem barulhento. E aí meus pais fizeram uma viagem pra Goiânia, nós somos de Brasília. E nessa viagem pra Goiânia, meus pais perceberam que aquela criança brincalhona, cheia de risada, tava muito quietinha. Isso preocupou meus pais, em especial a minha mãe. E nós fomos ao médico, minha mãe falou, né? Olha, minha filha tá muito quietinha, tem alguma coisa de errado, porque a mulher, ela tem um radar, né? Especialmente a mulher que é mãe, ela sabe o que tá acontecendo no lar dela, ela sabe quando alguém tá mal, sabe quando o marido tá mal, quando os filhos estão mal. Não estão se sentindo bem. E aí, com oito meses de nascida, nós fomos ao médico. Aí eles falaram, não, isso é uma virose, isso vai passar, tá tudo bem. E fomos a outro médico, ele falou a mesma coisa. Não, isso é virose, é dor do crescimento, tá tudo bem. Até que minha mãe percebeu uma mancha no meu tornozelo esquerdo, que era roxa, mamãe? Era uma mancha vermelhinha no meu tornozelo. E ela falou, gente, isso aqui não tá normal. Ela ligou pro nosso médico, que na realidade é o nosso pastor também, ortopedista, Daniel. O pastor Daniel. Nossa igreja, ela é formada por uma equipe multidisciplinar fabulosa. E ela falou pro pastor Daniel, pastor Daniel, Rebequinha tá desse jeito. Eu vi aqui no tornozelo dela essa manchinha. Eu não tô achando isso normal. E aí o pastor Daniel, doutor Daniel, falou assim, Bela, que é como minha mãe é conhecida como Bela, né? Bela, eu acho que ou pode ser uma celulite, que é uma infecção nas partes moles, nos tecidos moles. Tudo bem, isso vai ser bem tranquilo de se resolver. Mas também pode ser uma osteomielite, que é uma coisa mais séria, que vocês vão ter que passar por um percurso muito longo de tratamento com a Rebequinha. até vencer essa doença. E aí minha mãe falou, então beleza, a gente tá indo pra Brasília, e já deixou toda a equipe médica preparada pra que eles fizessem um diagnóstico, né? De qual era o quadro realmente do que tinha acontecido comigo. E quando nós chegamos lá, eles foram abrir a minha perna, eles viram que a bactéria já tinha tomado conta da minha tíbia, né? Desculpa, Beca, qual a idade? Oito meses de nascida. Oito meses, hein? Isso. Então, quando eles abriram a perna com bisturia, eles viram que a minha tíbia tinha sido completamente tomada pela bactéria. Ela já tinha corrido tudo, do joelho até o tornozelo. Aqui na nossa perna a gente tem o fêmur, e aqui nós temos dois ossos, que é a tíbia e a fíbula. E aí um desses dois tinha sido comprometido. Então, foi um quadro muito tenso, muito tenso, porque se lá atrás os médicos tivessem realmente buscado saber o que estava acontecendo comigo, não teria acontecido isso, né? Não teria corroído a minha perna. E além disso, gente, a bactéria ainda foi para a corrente sanguínea, eu fiquei sepsi, fiquei com a infecção generalizada, foi um quadro muito tenso, mas o Senhor Jesus esteve conosco o tempo todo, né? Como você adquire essa bactéria? Você sabe? Então, a gente pode... Os médicos não... Eles pressupõem que foi um mosquitinho que picou o meu tornozelo e trouxe a bactéria consigo para dentro da minha corrente sanguínea. Mas essa bactéria pode ser... A gente pode ter, por exemplo, fica internado. A Eostomielite, que é uma bactéria, estafilococos, ela pode vir até o corpo do paciente que estiver com alguma ferida em aberto, enfim. Isso pode vir a acontecer, né? Então... Mas o meu, eles dizem que foi essa picadinha de um mosquito que abriu o espaço para a bactéria vir. A gente não tem ainda, até hoje, né? Depois de 23 anos, a gente não sabe como foi que exatamente aconteceu, né? Mas, como o pastor Daniel falou, o doutor Daniel falou, seria um caminho muito longo a ser percorrido. E até os meus 5 anos de idade, a gente fez várias cirurgias, inclusive aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Menino Jesus. A gente fez diversas cirurgias tentando salvar a minha perna. e foi um processo muito longo, muito longo. Até que, contando de uma forma resumida para vocês, até que com 16 anos, eu já era uma adolescente disfuncional, que não conseguia fazer nenhuma atividade. Eu precisava de cadeira de rodas, eu precisava de muletas. Meus amigos iam fazer caminhada, iam brincar de, sei lá, queimada, qualquer coisa, eu não dava conta, porque o meu membro me deixava totalmente disfuncional. Então, eu falei, Deus, direciona essa situação, porque eu não aguento mais ficar disfuncional. E aí, a gente tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia de alongamento, que é quando a gente encerra o osso ao meio, coloca as placas para que faça crescer o membro. Que isso ajudaria na minha funcionalidade. Eu já não teria uma diferença, que eu, inclusive, esqueci de falar. Eu fiquei com 15 centímetros de diferença de um membro para o outro, da perna esquerda para a perna direita. Então, eu usava um salto do lado de fora do tênis. Hoje é moda, né? A gente vê todo mundo andando com sapato de salto, mas na minha infância não era moda, não. Era motivo de risada. Mas eu lancei moda, gente. Hoje está todo mundo aí usando os sapatos com salto. E aí eu ia fazer esse tratamento de... Meu Deus, eu acabei de falar a palavra. Alongamento. Isso. Para nivelar. Para nivelar uma perna com a outra para ver se melhoraria a minha qualidade de vida. E aí a gente foi fazer uns exames de segurança, né? O médico falou, olha, vamos fazer uns exames só para não dar ruim lá na frente. Nós fizemos a arteriografia e aí quando a gente recebeu o resultado, que a gente voltou nesse mesmo médico. Ele falou, gente, ou a Rebeca morre ou ela amputa essa perna. E a amputação não era cogitação. Tipo, meus pais receberam uma proposta, acho que eu tinha um ano de idade, que o médico falou, olha, amputa logo a perna da sua filha para ela ficar livre de uma infância nos hospitais e tal. E meus pais falaram de jeito nenhum. Eles nem voltaram mais do médico que fez essa proposta. Deixaram esse médico. Deixaram o médico. Porque aí até os 16 anos você ia constantemente a médicos. Sim, constantemente. Até os 5 foram mais de 10 cirurgias que a gente fez, sentando salvar. Aí a gente ficou um período sem fazer, que a gente estava esperando que eu parasse de crescer. Foi rápido, né? Porque eu sou pequenininha, tenho 1,55. Então a gente estava esperando eu parar de crescer para que esse alongamento fosse realmente eficaz, né? Porque eu ia crescer, aí ia precisar fazer de novo. Aí ia crescer mais um pouquinho, ia precisar fazer de novo.